Fala, galera! Hoje vamos falar sobre os 10 melhores jogos de manager que já foram lançados, perfeitos para quem adora uma boa estratégia e gerenciar times. Vamos nessa! Primeiro Futebol Manager, série, desenvolvido pelo Esportes Interactive e publicado pela SEGA, é a série mais popular e detalhada de gerenciamento de futebol. Segundo Championship Manager, série, a série original que evoluiu para Futebol Manager, foi extremamente popular nos anos 90 e início dos anos 2000. Terceiro LMA Manager, série, desenvolvida pela Codemasters, era uma série popular no PlayStation e Xbox, conhecida por sua interface amigável e gráficos 3D. Quarto FIFA Manager, série, desenvolvida pela E-Sportes, oferecia uma alternativa mais casual e acessível para os jogos de Esportes Interactive. Quinto Pro Evolution Soccer, Master League, embora seja mais conhecido como um jogo de simulação de futebol, a Master League de Pés oferece uma experiência de gerenciamento robusta. Sexto Top Eleven, um jogo de gerenciamento de futebol online e mobile desenvolvido pela Nordeus, que se tornou muito popular devido a sua acessibilidade e modo multiplayer. Sétimo Ultimate Soccer Manager, série, uma série dos anos 90 que foi muito bem recebida por suas características detalhadas de gerenciamento e interface intuitiva. Oitavo New Star Manager, desenvolvido pelos criadores do New Star Soccer, este jogo oferece uma experiência de gerenciamento mais casual e acessível, focando na construção de um clube desde o início. Nono Futebol, Tactics e Glory, um jogo que combina elementos de RPG e estratégia com gerenciamento de futebol, oferecendo uma abordagem única e inovadora ao gênero. Décimo Clube Soccer Diretor, um jogo de gerenciamento de futebol focado em dispositivos móveis, permitindo aos jogadores assumirem o papel de diretor esportivo, tomando decisões de alto nível para o clube. Esses jogos oferecem uma variedade de experiências de gerenciamento de futebol, desde as mais detalhadas e realistas até as mais acessíveis e casuais. E aí, curtiram a lista? Não esqueçam de deixar nos comentários qual é o seu favorito ou se acham que faltou algum jogo aqui. Até a próxima, pessoal!